Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Hoje aqui eu vim gravar 10 perguntinhas que minha mãe escreveu no papelzinho pra eu responder, né? Então bora lá conferir? Bom gente, vamos lá. O caderninho tá aqui na minha frente e se eu ir lá pela... Qual a sua cor favorita? Gente, no momento eu tenho 3 cores favoritas. Roxo, preto e vinho. São minhas 3 cores favoritas. Quando crescer, que profissão pretende seguir? Bom, a profissão que eu pretendo seguir, eu tenho duas que eu tô em dúvida, que é astronauta e arquiteta. Eu gosto muito de fazer, assim, como se fosse decorar, essas coisas aí. Eu quero ser o arquiteta. Gosto muito de aprender sobre os planetas, essas coisas, né? Você gostaria de ter quantos irmãos? 1. Pra qual país você gostaria de viajar? Gente, eu não sei se isso é um país, mas eu queria muito ir pra Alemanha. Pretende estudar ou morar em outro país ou cidade? Sim. O que você mais gosta de fazer? Gente, o que eu mais gosto de fazer é jogar. Principalmente Roblox, Minecraft, essas coisas. Na sua opinião, o que é mais importante? Mais importante é minha família, gente. O que você pensa sobre a violência? Que a violência é uma coisa muito feia. E, gente, eu não sei. Não sei como responder essa pergunta. Que é uma coisa muito feia e que não devia acontecer. Vou passar a página aqui. Passar a página aqui. Deixa eu ver se vocês estão ouvindo o barulho. Olha a folhinha aqui, né? Deixa eu virar aqui o caderninho, então, as perguntas. Aqui. Qual... Qual é a melhor parte de ser criança? Não trabalhar? O que você... Você é feliz? Sim, eu sou feliz. Décima e última pergunta. Qual a importância que tem sua família para você? Gente, minha família é tudo. Tudo, 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 tudo. Se alguém morrer, eu choro. Gente, meu maior medo... Vou encaixar mais uma perguntinha. Eu tenho quatro maiores medos. É... Cinco, no caso. Furacão. Terremoto. Tsunami. Vulcão. E perder toda a minha família. Esses são meus cinco medos. Então, gente. Foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Clique no joinha. Se inscrevam aqui no meu canal. Um beijo. E tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau, galera.